Com fome? Então, finalmente o Zarek Basch chegou. Cada um de vocês representa algumas das organizações criminosas mais poderosas da galáxia. Pykes, Aurora Escarlate, Huttz. É uma era de ouro para o submundo. A estrelinha da morte do Império explodiu em pedaços e as autoridades estão distraídas com uma rebelião incessante. É a oportunidade de lucrar milhões. Mas, para minha surpresa, um de vocês manda um espião para minha casa quando eu achei que pudéssemos dividir a fartura. Basta, Slyro. Não vim aqui para ouvir mentiras enquanto os seus ratos do Zarek Basch esfolam nossas rotas de especiaria. Sabe, meu irmão era o herdeiro da fortuna da família. Ele já se foi. Mas você lembra ele? Ele tinha prioridade. Até no jantar. Se ele terminasse a refeição, pegava o meu prato. Tudo o que eu podia fazer era passar fome vendo ele comer. Qual é o sentido disso? Se Zarek Basch quer parceiros, esqueça. Tentamos, não funciona. Parceiros? Não ouviram? Eu estou fomeando. E é hora de comer. Eu sei, amigão. Só me dá um minuto. Vai funcionar, né? Tem que ver, Rick. Onde foi parar? Tá bom, tá bom. Então vamos lá achar comigo. O escâner da polícia tá quieto hoje. Que fique assim. Já pratiquei bastante. Tá na hora da verdade. Tá na hora da verdade. Quando eu ganhar, vou comprar um lugar perto da pista. Você está deixando passar uma boa grana. Não conheço a equipe. Não gosto disso. Se mudar de ideia, só me avisar. E aí, Bram? É pra mim? Não. Mas isso é. Ah, meu grampo. Sim. E quebrou. Um sucateiro tava vendendo na praça. Ele disse que achou na área do sexto Kim. E agora você vai dizer que se meter com o sexto Kim é uma má ideia. Isso vai acabar te matando. Essa é outra forma de dizer. Você não tem equipe, Kay. E continua aceitando trabalhos arriscados que sempre acabam dando errado. Se quiser uma coisa bem feita, faça você mesma. Eu sei. Você deu um pouco de azar. Azar? Eu tô sem marcas quebrada e vivendo num sótão. Por que você não fica no casco rachado hoje à noite? Arruma um jantar. E deixa que eu consiga alguma coisinha pra você. Algo fácil. Ou você pode me dar esse trabalho que tá aí no seu pad. Boa tentativa. Então tenho planos. Toma aqui uns créditos. É pelo grampo. Não precisa. Vou deixar pra pagar o seu aluguel. Não precisa mesmo, Bram. Não precisa. Playstation